Música O Abril Verde, mês de combate à intolerância religiosa, foi aberto nesta segunda-feira com sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes. Representantes de religiões de matriz africana lotaram o evento, que começou com música. Música A solenidade foi presidida pela deputada Renata Souza, autora do projeto de lei que criou o Abril Verde. A parlamentar lamentou os casos de violência contra seguidores da Umbanda e do Candomblé e destacou a importância de homenagear essas religiões numa casa legislativa. Esse é o mês onde vamos discutir e celebrar também políticas públicas de superação da violência e do racismo religioso. Então, o dia de hoje é a abertura oficial desse mês. Então, temos uma agenda comum com diferentes terreiros do estado do Rio de Janeiro que estão aí acoplando a luta em defesa da liberdade religiosa. Durante o evento, foi feita a entrega do prêmio Mãe Beata de Emanjá a 40 lideranças religiosas. O prêmio foi criado pelo mandato da deputada Renata Souza, especialmente para a cerimônia. Nós, enquanto povo de Axé, nós temos toda uma bagagem de cultura que a gente precisa estar representado nessa casa que é a casa do povo. Então, eu fico muito satisfeita e muito honrada com essa homenagem. E eu acho que os meus irmãos também. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E toda a ação afirmativa que combata o racismo, e não só o religioso não, porque aqui a gente está combatendo o apagamento de toda uma história de vida, um marco civilizatório. Então, a gente precisa muito disso, precisa muito combater o racismo em todas as suas formas. Isso é um reconhecimento do poder público, é um reconhecimento político da força do povo de religião africana, de matriz africana, do povo de terreiro. Porque, afinal de contas, somos nós os grandes preservadores da natureza, incentivadores da natureza. São iniciativas como essa, que vêm a partir do poder público, a partir de parlamentares voltados para a equidade, para o não preconceito, o não racismo religioso. São ações afirmativas como essa, que legitimam a importância de a gente preservar a nossa diversidade de flora, de fauna, também religiosa no nosso país. Dados do ISP, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, mostram que só em 2021 foram registrados 1.564 casos de intolerância religiosa, um crescimento de quase 12% em relação ao ano anterior. Em média, são mais de quatro ocorrências por dia. Em discurso emocionado, o deputado federal Henrique Vieira, que é pastor evangélico, pediu desculpas pelo comportamento de cristãos que não respeitam as religiões de matriz africana. Ele classificou o preconceito como racismo religioso e foi aplaudido de pé. Esse ódio é fruto do racismo, esse ódio é fruto do fundamentalismo, de uma incapacidade de celebrar a diversidade, de aprender com a experiência do sagrado de outras religiões. Foi o que eu falei ali, existe um determinado cristianismo, que na minha opinião não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas que produz essa intolerância e esse ódio e que tem esse racismo. Porque olha especificamente para as religiões de matriz africana e determina ou caracteriza como se essas religiões fossem inferiores ou inimigas. E isso cria um ambiente tóxico e violento, infelizmente, com a assinatura de um determinado fundamentalismo religioso cristão racista.